Silêncio! Diga se estou nos que... Não! Não! Cuidado, Felipe! Cuidado! Uma floresta de espinhos Seu túmulo será Trazida dos céus Numa nuvem virá Vá com o quebranto Sem coração Cerquem o castelo Com a minha maldição Muitos Arco Muitos Estima Marcos Marcos Não, não pode ser! Agora se verá comigo, ó príncipe, e com todos os poderes do mal!